Hoje eu vou ensinar passo a passo como requerer o salário e maternidade como microempreendedora individual. Portanto, já chega deixando seu joinha registrado e verifica se você é um inscrito ou inscrita com o sininho ativado. Depois disso, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal para a gente começar o nosso tutorial de hoje. O primeiro passo é acessar o site Meu INSS, o link dele é o segundo aqui na descrição, porque no primeiro a gente sempre deixa o link das planilhas que eu criei especialmente para você que é um microempreendedor individual. Portanto, não deixa de conferir essas planilhas que vão ajudar muito aí na sua jornada empreendedora. E aqui, pessoal, tudo o que precisamos fazer, dá um clique em entrar com gov.br, depois digitar o seu CPF, clicar em continuar, em seguida a senha e depois clica no botão entrar. Prontinho, estamos logados dentro do sistema Meu INSS. E essa senha, gente, que eu acabei de digitar aqui, é a mesma senha do gov.br, né? Caso você não possua esse cadastro, clica aqui nos cards e faça ele e depois retorne para a gente continuar aqui com o nosso requerimento. Para iniciar o pedido é muito simples, você vem aqui na barra de pesquisa e escreve maternidade, né? Nem precisa colocar o nome todo. No caso do microempreendedor individual, a gente vai selecionar essa última opção aqui, salário maternidade urbano. Se por acaso o sistema exibir essa mensagem aqui falando para você atualizar o seu cadastro, né? Você clica em atualizar, verifica se tem algum campo desse aqui, né? Que precisa de alteração. Não havendo, você clica no botão avançar e depois aqui em continuar. Ok, agora temos duas opções. E eu recomendo, gente, que se a pessoa puder, espere a criança nascer e a certidão de nascimento ficar pronta. Porque essa segunda opção aqui, você vai precisar apresentar um atestado médico ou um documento que comprove a guarda judicial de adoção da criança. E o que que acontece? Esses documentos precisam estar em acordo com todas as normas do INSS. Então, se de repente o seu médico acaba esquecendo de colocar alguma informação ali no atestado, ou então ela fica rasurada ou inelegível, com toda certeza eles vão exigir outro documento. E se você não apresentar ele ali dentro do prazo, o seu benefício vai ser negado e isso vai atrasar muito aí a sua vida. Então, eu recomendo que você escolha aqui a primeira opção, onde vai precisar informar a matrícula da certidão de nascimento, a data de registro do documento e de nascimento da criança. E o que que acontece, gente? Os dados do cartório são cruzados com o sistema do INSS. Por isso, né, que a sua análise vai ser muito mais simples, muito mais rápida, aqui, selecionando essa primeira opção. Eu vou pedir o nosso editor, né, que mostre aí pra vocês na tela, aonde que encontra na certidão de nascimento, essa primeira informação que tá sendo solicitada aqui, né, a matrícula da certidão de nascimento aí do seu filho ou filha. Agora a data de registro, que tá lá no canto inferior direito da certidão. E por fim, a data de nascimento da criança. E agora é só clicar aqui em avançar. Beleza, agora a gente tá na parte mais complexa do nosso requerimento, galera. Portanto, eu peço a vocês, né, que prestem um pouco mais de atenção aqui nesses detalhes. Vamos começar informando um número de telefone que pode ser celular ou fixo, marcar a opção SIM e nesse campo aqui colocar um endereço de e-mail válido, porque toda a comunicação do INSS será feita através deste e-mail. Depois, rola um pouco pra baixo, né, pra gente tá preenchendo a parte de dados adicionais. Mas antes de fazer isso, pessoal, desce aqui embaixo e conta pra mim o que você tá achando desse vídeo, se tá gostando ou se ele tá um pouco chato, né, porque eu tô sendo muito detalhista. Conta aí pra mim, gente, porque a sua opinião, ela é muito bem-vinda aqui pra gente. Ela vai nos ajudar demais da conta. E aproveita também, né, pra verificar se você já deixou seu joinha registrado, se tá inscrito aqui nesse canal e se o sininho também tá ativado, gente. Esses simples gestos é o combustível que move esse canal. É através desses feedbacks, né, que eu me sinto motivado a trazer mais conteúdos aqui pra vocês toda semana. E agora, né, vamos responder essas perguntas. A primeira pergunta aqui, gente, já tá respondida, né, porque nós fizemos isso lá no comecinho, né. Em tipo de licença, nesse exemplo de hoje, eu vou selecionar aqui a opção parto. Mas você escolha aí, né, de acordo com a sua necessidade. Categoria da requerente no fato gerador, né, que seria o parto nesse exemplo aqui. A pessoa, né, que eu tô requerendo é um MEI, né, um microempreendedor individual. Então a gente vai colocar aqui a opção outras, né, que abrange todas as demais categorias, exceto desempregado e não filiado. Então seleciona aqui essa opção e vamos continuar o preenchimento. Houve afastamento da atividade remunerada ou filiação para Arapererê? Sim, você sempre vai selecionar sim, porque pra ter direito ao salário e maternidade, né, a pessoa tem que se afastar da atividade, né, após o parto, né, como é o caso aqui desse exemplo. E por fim, tudo que a gente precisa fazer é tá anexando, né, a documentação comprobatória. Nesse exemplo, eu vou apenas colocar aqui a certidão de nascimento e o CPF e RG da mãe. Mas se por ventura, né, o seu requerimento, ele é diferente do meu, né, e precisa anexar um atestado médico, por exemplo, aí você precisa fazer isso também, tá, gente? Então vamos começar aqui, né, com o documento de identificação do interessado, né, que seria a mãe da criança. Vamos clicar aqui no maisinho e depois vir na opção anexar. Nesse exemplo, eu vou estar selecionando a CNH, mas se você não tiver, né, pode tirar foto ou escanear aí o CPF e RG. Então seleciona ela aqui e depois clica no botão abrir. E por fim, clico em enviar. Prontinho, documento anexado. Agora eu vou colocar a certidão de nascimento, atestado médico, nesse for o caso, ou então o termo de guardas para fim de adoção de acordo aí com a opção selecionada lá em tipo de requerimento, né? Então vamos mais uma vez repetir o processo, selecionar a certidão de nascimento dessa vez, clicar em abrir e depois em enviar. E prontinho, gente. No caso de parto das microempreendedoras individuais, tudo que precisa ser anexado são apenas esses documentos que eu mostrei aqui para vocês. Depois, você clica aqui no botão avançar. Na próxima tela, você vai escolher uma agência do INSS para estar analisando a sua documentação. E você pode estar fazendo isso consultando por CEP, por município ou então através aí da sua localização. Eu vou escolher aqui a opção por município. Então vamos selecionar aqui o meu estado, que é Minas Gerais. E agora eu vou escolher uma agência do INSS mais próxima de mim. Selecionado o município, vamos clicar em consultar. Lembrando que se você não souber qual que é a agência do INSS mais próxima, pesquise pelo CEP aí da sua cidade, né? Que o sistema vai indicar uma para você. Então, está aqui selecionado, né? A gente tem que selecionar mais uma vez e clicar em avançar. Beleza, agora eu posso estar escolhendo o órgão pagador do meu benefício, que não precisa, gente, ser necessariamente uma agência bancária. De repente, aí próximo da sua casa tem uma farmácia ou qualquer estabelecimento comercial que possua convênio com algum banco. De repente, ele pode estar cadastrado aqui no sistema do INSS. Então vamos selecionar primeiro aqui o município, né? Onde você mora. E depois o bairro. No caso aqui, temos a opção de centro e assim que você selecionar, vai aparecer aqui a lista dos estabelecimentos, né? Então, das agências bancárias que estão cadastradas no sistema. Vocês podem ver que a gente tem aqui a opção da Max Farma, né? Que tem convênio com o Bradesco. Então, eu vou estar selecionando essa farmácia aqui para mim receber esse benefício. Só conferir todos os dados aqui nessa tela, né? Para ver se está tudo certinho. Enrola para baixo, depois marca esse quadrinho, né? Declaro que li e concordo com as informações acima. E por fim, clique em Avançar. E requerimento realizado com sucesso. Vamos vir até o final aqui e clicar em Gerar comprovante. E prontinho. Está aqui o documento que comprova o pedido do seu benefício. E olha só que interessante, pessoal. Em momento nenhum, eu informei o nome da criança, né? Mas mesmo assim, ele saiu aqui no comprovante. E por que que isso aconteceu? Por causa dos dados cruzados entre o sistema do INSS e o do cartório. Portanto, né? Quando você tem a certidão de nascimento em mãos, a análise, gente, ela é muito mais rápida. Porque o INSS já sabe que aquela criança está registrada, né? E tudo certinho. E agora, para você estar acompanhando o andamento do seu pedido, é só vir aqui na página do meu INSS, né? Clicar para selecionar a página inicial. Escrever aqui no campo de pesquisas consultar pedido, né? Então, clicar diretamente aqui nessa opção. E vocês verão a análise, né? Vocês verão, melhor dizendo, a situação aí da análise do seu pedido. No caso desse aqui que a gente acabou de fazer, né? Como vocês estão vendo, ele está em análise pelo INSS. Se a gente clicar aqui no botão detalhar, vai aparecer um pouco mais de informações. E é isso aí, galera. Acho que não tem mais nada, né? Para estar falando para vocês. Ah, tá. A questão do e-mail, né? Se tiver qualquer mudança aqui na análise, você vai receber um e-mail comunicando o fato aí, né? Seja ele uma exigência, seja a conclusão ou qualquer coisa do tipo. Então, fique ligado no seu e-mail e também procure sempre estar logando aqui no sistema para acompanhar o seu pedido, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que o vídeo tenha sido útil aí para você, né? E se foi, por favor, compartilha porque também será para outras pessoas. Se ficou com qualquer dúvida a respeito do salário e maternidade, gente, o nosso canal tem um vídeo explicando tudo a respeito do assunto. Eu vou deixar o link dele aqui desse lado da tela e do outro vai aparecer uma playlist com vários vídeos sobre os benefícios e vantagens de ser MEI. Não esquece do seu like e também de verificar se você é um inscrito com o sininho ativado. Grande abraço, fiquem com Deus e tchau, galera!